Olha, longe de mim torcer pelo mal dos outros, mas se eles forem se dar mal de qualquer jeito, que a gente possa estar perto pra ver, né? Hoje a Liga te mostra momentos de desgraça alheia, flagrantes de pessoas que morreram por dentro, por alguns segundos que seja. Se você não conferir, vai passar vergonha. É hoje, depois da vinheta. Fala, galera! Eu sou o Maico, essa aqui é a Liga dos Curiosos. Se é a tua primeira vez, já chega chegando, porque aqui o conteúdo é sempre liberado pra quem é assumidamente curioso ou curiosa, beleza? Então, te peço já pra se inscrever no canal e deixa o like. Se você não gostar do vídeo, depois você tira o like, beleza? Então, bora pro vídeo de hoje, vai! Bom, gente, então vamos começar, vamos falar de brincadeiras sadias, porque coisa bacana é acabar com a festa enfiando a cara do aniversariante no bolo, né? É coisa de família, é coisa de amigo, enfim, é um gesto de amor. Só que, quando você for fazer isso, garanta que o bolo esteja debaixo da cabeça da pessoa, tá? Costuma funcionar melhor assim pra prevenir traumatismo crâniano. Agora eu quero saber o tamanho da sua fé. Eu quero saber o quanto você crê na existência de um ser superior que pode te impedir de torcer o pescoço de um lazarento igual um cara desse aí que arrebenta com a missa e com a excelente manhã de domingo que esse padre tava tendo até então. Obrigado, Senhor Jesus, por... Oh, Deus, porque a alegria veio... E você não vai querer tá trabalhando perto desse tocador de bumbo empolgado que devia querer realmente tocar numa banda de rock. Ele tava pistola, eu acho, de tá numa orquestra e tava batendo com raiva, perceba. E quando ele bate com muito ódio no bumbo, acaba dando ruim, né? Olha essa menina dançando, parece uma lombriga com ataque epilético e fica aqui um alerta. Se você quiser dançar de calça branca, evite soltar aquele peiduco maroto porque você pode manchar a sua reputação, literalmente. Ah, já aproveita e coloca nos comentários qual o momento de maior vergonha que você já passou na frente das pessoas. Vamos continuar. Gente, eu sou desastrado, então eu fujo de determinadas situações que podem significar problema pra mim e pra quem tá à minha volta. Se você também nasceu com duas mãos esquerda de tão descoordenado, não vai fuçar em mercadoria de loja porque você sabe, né? Quebrou, pagou. E essa moça aí que tava cheia de gás pra treinar? Olha, tem dia que parece que as coisas saem tudo ao contrário. Como esse dia aí que foi o ciclista que atropelou o carro. Galera, tá aqui a do mão, bolinha. Gente, a desgraça alheia, ela é complicada porque não importa a gravidade do capote. As pessoas que estão em volta vão sempre se divertir enquanto você vai tá querendo morrer por dentro. Veja esse cinegrafista de casamento empolgadaço, querendo dar o seu melhor pra garantir um digno take de cinema pra esses noivos dançando. Nas mãos dele, um equipamento caríssimo, que vai pro chão. Detalhe dos convidados rachando o bico de dar risada enquanto o cara tá sentindo aquela pontada na lordose. E o noivo então, você acha que tá preocupado? Que nada, ele só quer encochar a noiva. E me fala um negócio, você já teve que disfarçar de um negócio que doeu muito? E você teve que colocar o sorriso na cara quando na verdade você queria rolar no chão e chorar? Olha nesse programa que a apresentadora achou que aguentaria o peso do cara na escada e toma uma cacetada na cara. Com certeza ela só queria poder chorar, quietinho, chorar. Mas quando as câmeras estão ligadas, o sorriso é obrigatório na TV. MULERADA, AGORA COLOCA AÍ NOS COMENTARIOS SE É DIFÍCIO MEMO ANDAR DE SALTO ALTO, Porque essa modelo parece que tá tentando andar de salto alto dentro de um ônibus durante um terremoto. Agora uma dica de ouro. Se você morar em apartamento, escolha pets de pequeno porte. E quando você tá aprontando no celular, sempre lembre-se de se livrar das provas. Melhor tomar um preju que um flagrante. E pensa num padrinho que dá tanto vexame que perde o respeito dos noivos e do padre. Não, 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 não. E olha esse caminhão de frigorífico aí. O motorista tá dando ré e dá uma batidinha no muro. E faz com que os porcos que tão pendurados comecem tudo a balançar. Parece uma micareta de porco. Só que essa carga pesa algumas toneladas. E quando essa porcaiada começa a balançar, fazendo um movimento de pêndulo tudo junto, o caminhão desmonta inteiro. E esse cara aí é gênio demais. Esse é um mito. Ele pressionado pela noiva, né? Que exigia ser pedido em casamento. Esse guerreiro finge que vai, mas acaba num fundo. E malandramente se livra da aliança que colocaria a fim a sua deliciosa vida de solteiro. E o cara é um ator. Tragam um Oscar pra esse mito. Essa menina fez o vergonhômetro explodir ao cair na frente do pessoal da faculdade e depois tomar um jato d'água no meio da cara. Dois momentos de vergonha alheia em menos de cinco segundos. Parece que temos um novo recorde mundial. Essas revelações de chá de bebê estão ficando cada vez mais criativas e ridículas. E esse casal aí decidiu inovar porque o papai gostava de beisebol. Então era simples. Era só o papai bater na bolinha de beisebol que ela ia explodir e ia revelar o sexo do nenê. Mas ops! Acho que esse nenê aí vai crescer com o papai e a mamãe morando em casas separadas depois dessa. Esse morador de rua aí pelo jeito não gosta dos holofotes da imprensa e tomou um chá de sumiço durante um boletim ao vivo da TV. E esse gamer aí todo orgulhoso para a jogatina só pra mostrar o seu pratão de comida durante uma gameplay e fazer inveja pros demais jogadores. Rapaz, tá bonito isso aí, hein? Deu vontade. Sabe qual a semelhança entre eu e esse cara? É que nenhum de nós vai comer essa comida aí. O gato parece não acreditar. É sério que você fez isso, Vagninho? E que jeito melhor de mostrar a resistência da sua capinha anti-choque pra celular do que testando na prática, não é mesmo? Tá vendo? Agora todo mundo vai acreditar quando você disser que a capinha é uma bela de uma bucha que não funciona pra nada. Credibilidade é tudo. Você já viu alguém abrir espacate? É difícil e dói só de olhar, né? E esse piloto aí resolveu fazer isso com as pernas de um helicóptero. E aí, curtiu esse vídeo? Então não esquece de deixar o like pra fortalecer e espalhar o vídeo pra mais gente, beleza? Se inscreve se não tá inscrito. Por hoje, deu. Mas tem um monte de vídeo legal da Liga pra você assistir. Dá uma conferida. Fui! E aí